Olha as meninas aqui, vem cá menina, qual é teu nome, é? Oi? Teu nome? Nayane. Vem de onde? Da cidade? Lagoa do Negro, sítio Lagoa do Negro. E você a? Luana. É, vem de onde? Lagoa do Negro. Lagoa do Negro também você é? Nada, Lagoa do Negro. Muito bem. Lula, gente, é Lula. É coisa boa, registra aí, coisa boa. Pois é, olha aí, é o povo aqui, viu? Nessa manhã de domingo aqui, aqui olha, em Umari, viu? Coisa bacana, olha lá. Olha o pessoal chegando do outro lado ali, olha o pessoal. Bem caracterizado, bem cajado. Vamos atravessar a estrada aqui. Vamos atravessar, vem pra cá, o Inutinho aí, amigo. Opa, o Inutinho. Ei, coisa boa, olha o povo aqui chegando. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Teu nome é? Manuel. Bora onde? Lagoa da Casa. E aí, como é que tá assim junto com o Janjão? Rapaz, eu tô com o Janjão e tô com o Chaparral e Lula, viu? O presidente da gente vai ser Lula mesmo. O resto não tem conta não, né? O Maria é terra boa, né? É, o Maria é terra boa. E botar no pessoal da terra, né? Coisa boa, coisa boa. Pois é, pois é. Olha aí, quanta gente aí, o pessoal chegando. Olha o Tonhota ali, Charles, olha ali. Olha o pessoal chegando. Bora acompanhar aquele pessoal ali, bora ali rapidinho. Corre aí. De onde é que aquele pessoal vem? Vamos aí, vamos aí. Vamos aí, vamos pra cá. Vem pra cá. Bom dia, meu amigo. Seu nome é? Seu nome. Seu nome. Vem de onde? Bojadinho, meu amigo. Junto com o Janjão? Junto com o Janjão e Chaparral, tamo pegado. Negóio rojado. Eee, coisa boa. Olha a bandeira aí, olha a bandeira aí. Soba a bandeira aí, ó. Eita, coisa boa. Olha aí. Pois é. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco, daqui de Marinho. Daqui a pouco, daqui de Marinho.